Semana de feriado da Independência e em Santos é prolongado porque 8 de setembro é celebrado o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Monte Serrá. Segundo a previsão do tempo, não deve chover, então confira o Bom de Santos porque tem muito o que aproveitar. Para a turma que gosta de balada tem o Baile do Poderoso com Pericles, MC Levinho e Convidados. Na Capital Disco tem Liquid Love, edição especial de aniversário do DJ Paulo Pringles. Na noite de feriado, samba, rock, MPB e influências internacionais na apresentação da banda Nego Dito. Sexta, o grupo Pichote volta a Santos para mais uma noite de muito pagode na quadra da X9. Os fãs de Maria Bethânia podem se preparar para um reencontro memorável no Mendes Convention Center com o show de sucessos. Até domingo acontece o Santos Dance Festival. Mil bailarinos de 64 escolas de dança do país e de fora participam com performances em espaços culturais e áreas públicas da cidade. Serão apresentações de vários estilos, além de workshops com profissionais de destaque no cenário da dança. Em cartas de um menino viajante, teatro de bonecos para a criançada, um homem ajuda um menino a contar sua história por meio de cartas que ele traz em sua mala. Para celebrar os 95 anos do Palácio da Bolsa Oficial de Café, tem programação especial. Pela manhã, uma visita guiada por Paulo Von Poser, que irá abordar detalhes arquitetônicos do museu. E à tarde, o público poderá conhecer e participar de um ateliê coletivo com o artista. No domingo de lazer, o que já era bom ficou ainda melhor. O passeio em família na Orla da Praia agora tem direito à trilha sonora com o Projeto Mais. Música autoral e independente santista, promovido pela plataforma itinerante Comboio Cultural, com o apoio da Secretaria de Turismo. E para ficar por dentro de tudo o que vai rolar neste feriadão, é só acessar o portal turismosantos.com.br e em todas as redes sociais. E Santos está concorrendo ao prêmio Top Destinos Turísticos do Estado de São Paulo. Já votou? Então entre agora no site www.votetop.com.br e vote em Santos como a cidade do seu coração. Até a próxima semana!